Pronto, mais uma remessa de roupa lavada. Cadê a roupa? Não tá aqui, claro, foi lavada, não vai tá aqui. Mas olha, ela pulou pela janela e está aqui. Olha a minha estratégia, preguicite. Essas aqui foram as primeiras que eu lavei, olha, tudo calça. Ó, calça de moletom, calça de brim, sei lá, calça de moletom, calça sei lá do que. E aqui as camisas. Ah, vou saber lá do que material, que tecido, que essas calças. Aí tem que colocar dobrada assim, pra não tocar no chão, né? E aqui tem as que eu joguei pelas janelas, outros também eu ia jogando assim. E tá aqui, agora eu vou estender, depois eu mostro pra vocês. Prontinho, as calças continuam aqui. Os tapos fundo e outros paninhos ali. Olha aqui, cambalacho como sempre. Aqui, e aqui as roupas quase topando no chão, tá? E coloquei essa vasilha de água aqui, por quê? Eu coloquei a roupa só nessa asa daqui, que é onde tá pegando o sol. E pra equilibrar, eu coloquei essa vasilha com água aqui, pra não cair de novo com o outro dia, né? Então, olha aqui onde o solzinho tá pegando. E quando for a noitinha, já vai tá seca. E aí E aí E aí